Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. Eu sou o trader Carlos Moura e gostaria de dar as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal. E se essa é a primeira vez que você está visitando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um canal de comércio exterior e o objetivo é ajudar você a se desenvolver na sua carreira do comércio exterior. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto super moderno que é o funil de vendas. Mas um funil de vendas automatizado para exportação. Você gostaria de saber como funciona? Então fica nesse vídeo até o final. Bom pessoal, para começar o vídeo de hoje nós vamos falar que o assunto do funil de vendas ele está sendo muito utilizado no marketing digital, para produtos digitais. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que você também pode usar essa estratégia de marketing para o seu negócio com produtos físicos que você quer exportar. Tá bom? Então vamos lá. Bom, inicialmente eu quero falar aqui de uma metáfora. Algum tempo atrás eu fiz uma viagem para Fortaleza, no Ceará. E lá eu aprendi uma das maiores lições de marketing da minha vida. Porque o funil de vendas ele se baseia no tráfego, ou seja, onde os clientes passam para que você possa oferecer os seus produtos e os seus serviços. E aí você poder vender. Porque o funil de vendas nada mais é, é uma coisa até antiga, mas ela era feita antes de forma analógica e hoje você tem formas diferentes com o marketing digital para fazer. No passado, como que as pessoas ficavam sabendo de um produto? Através da TV, do jornal, de outdoors. E aí as pessoas estão trafegando, veem aquela informação e começam um processo para comprar aquele determinado produto e serviço. Assim que funcionava. Hoje nós temos o marketing digital para nos ajudar nisso. E aqui eu tive essa metáfora interessante. Para quem já foi a Fortaleza, nesse calçadão aqui, passam os turistas. A maioria dos turistas ficam nos hotéis aqui na Orla Marítima e passam nesse calçadão. E o que é interessante? Que a cada 100, 200 metros tem alguém oferecendo um passeio turístico. E você pode muitas vezes até não querer comprar. Nessa noite aqui, inclusive, eu estava com a minha esposa e minha filha e eu saí decidido a não comprar nenhum passeio porque a gente tinha alugado um carro e queria ficar por conta própria. Mas não tem jeito. Você começa a passear aqui nessa calçada e todos os turistas, a maioria, trafegam por aqui e fatalmente você acaba comprando porque você recebe a oferta, recebe a informação, conversa. Aquele relacionamento cria um vínculo e você quer passear, acaba comprando. Isso aconteceu comigo. Agora, qual que é a coisa interessante? Se três ruas para frente você passar, já não tem gente oferecendo. Por quê? Porque a maior parte do tráfico dos turistas é aqui nessa calçada. Então, a primeira grande lição, você precisa saber onde o seu cliente internacional trafega, visita as redes sociais para que você possa levar a sua informação a essa pista, a esse calçadão digital que é aí que você vai poder oferecer a sua oferta para que o cliente venha conhecer a sua empresa através do seu website ou do seu canal do YouTube. Tá certo? Pegou a metáfora? Muito bem. Então, agora vamos aprender a fazer. Então, primeiro, quais são as fontes? Um cliente hoje, principalmente os clientes B2B no mercado internacional, usam muito o LinkedIn. Essa é uma calçada digital interessante. Também o YouTube. O YouTube é bastante usado. É outra calçada digital. E o Instagram. Existem outras, mas essas três aí, mais o Facebook, que também é utilizado, são lugares onde o cliente trafega. E é aí onde você pode levar a sua propaganda, tá? Para que ele interaja com você. Mas aí vem o primeiro segredo. Você precisa entregar um conteúdo de alto valor gratuitamente para ele. Só que no primeiro momento você vai entregar esse conteúdo, seja um vídeo, seja um texto, seja um e-book, um manual de instruções, alguma coisa que o cliente valorize, para que ele, no segundo passo, entregue para você os dados que você precisa. Só que antes de mais nada, ele precisa reconhecer na sua empresa que a sua empresa é uma referência no mercado. No marketing digital de infoprodutos, a gente fala que você precisa ter autoridade. Como, por exemplo, eu. Você que assiste o meu conteúdo está me tornando uma autoridade no comércio internacional, no comércio exterior. A sua empresa tem que ser a mesma coisa, tá? Você precisa tornar a sua empresa uma referência de mercado. O seu prospect precisa entender que você entende desse assunto, que a sua empresa tem domínio e é uma referência no mercado brasileiro, para que daí essa empresa queira receber sua informação. E aí, o que você, para entregar o seu conteúdo, você vai pedir? Por exemplo, o e-mail, o endereço e o telefone. Nesse momento, você acabou de fazer a primeira etapa de captura do lead, ou seja, do contato desse cliente. E aí, você vai fazer a sua lista de e-mails de cliente prospect. Essa é a primeira parte, ok? Vamos agora para a segunda. Segunda parte. Você vai agora, já que você tem os dados desse cliente, você começou a interagir com ele, fazer a primeira oferta inicial. No caso do marketing digital, o pessoal oferece um produto digital de menor valor e tenta fazer essa venda. No caso de produto e da exportação, nós vamos fazer um pouco diferente. você vai negociar através do e-mail para que esse cliente queira receber uma amostra do seu produto. E aí, você vai dizer, mas se eu quero mandar uma amostra grátis, tudo bem. Não, porque ele tem gastos do outro lado. Ele tem gastos de impostos. Eventualmente, pode ser que ele pague até pelo Courier, que é o transporte internacional. Então, você precisa ter essa negociação. Feito essa negociação, aí sim, você tem que escolher a melhor empresa de Courier que seja rápida e eficiente para que você possa enviar essa amostra com muita rapidez para o seu prospect. Também é importante que você mande uma amostra a melhor possível que você tenha do seu produto. Muito cuidado. Lembre-se que essa amostra, apesar dela ser grátis, essa é a primeira venda. Muito cuidado. Terceira parte, você precisa enviar informações. Esse processo se assemelha muito com o marketing digital dos infoprodutos, porque você precisa munir o seu cliente de muita informação. Se você não der boas informações para o seu cliente, lembre-se, ele não compra, porque ele não vai ter confiança na sua empresa. Tá bom? Bom, terceira parte, oferta principal. Agora que o cliente já conhece seu produto, recebeu a amostra, você tem que começar a negociar com ele o primeiro pedido. Começar a fazer esse follow-up e começar essa negociação. Porque, se na etapa anterior ele recebeu a amostra, você tem que fazer o follow-up para ele testar o produto. E você tem que ter a notícia que ele gostou do produto. bom, se ele aprovou a amostra, negocia já o primeiro pedido, mas não vai dar já uma oferta do produto mais caro. Você começa com o produto de menor valor para ele começar. E, depois, você vai fechar o primeiro pedido com o preço, com todas as condições, e aí é o momento que você manda a fatura pro forma para ele. Se ele confirmou, aceitou, obviamente tem aí as condições de pagamento, nunca concorde em entregar sem uma garantia, normalmente a gente pede 30% antecipadamente ou uma carta de crédito, mas isso eu falo em outro vídeo sobre garantias financeiras. E, a nona etapa, você vai enviar informações sobre produção, embarque, enviar as cópias dos documentos, depois que está tudo pronto. Então, aqui, você veja que o fluxo de informações é vital para que você converta. Nesse processo aqui, a gente já está tornando um prospect, virando cliente. Está certo? Bom, e para fazer o fechamento, a quarta etapa, a fidelização e o upsell. O que é o upsell? É, a fidelização é nutrir o cliente com informações relevantes, sobre o mercado. Então, é muito importante que você mantenha, por exemplo, um canal do YouTube ou um blog com dados técnicos, mas o vídeo marketing hoje realmente é o que manda. Mas você pode também ter um blog. É importante você ter esse canal do YouTube falando sobre o produto, sobre o mercado, notícias da sua empresa e aí, o cliente cada vez mais vai confiar na sua empresa. Por isso que é importante você ter essa estrutura. Por último, você tem que desenvolver e oferecer ao cliente produtos com maior valor. Porque se ele já comprou a primeira vez, ele gostou, é agora que você pode oferecer produtos de maior valor agregado. Não antes. Começa dessa forma. O importante na fase anterior é que ele comece. Agora você já está tentando escalar. Você já está tentando vender mais, tá? E uma grande questão, que é o 12º passo. Manter contato frequente com o cliente através do vídeo marketing, de telecom e, quando for possível, visitar também o cliente pessoalmente é interessante. Mas você pode completar todo esse processo por telecom e usando sua rede de contatos. Tá certo? Então, assim, a gente conclui. eu queria também convidar vocês para visitar o nosso site acelerexport.com Lá você tem diversos cursos para você fazer todo o processo de negociação porque lembre-se, nesse curso, por exemplo, de técnicas de negociação, você vai aprender como negociar com os clientes porque lá eu disse que você precisa negociar, mas o como, de que maneira, como ter sucesso nessa negociação, você vai aprender nos cursos. E nós estamos com uma promoção excelente, R$99, em três pagamentos. Faça esse investimento hoje mesmo, não perca tempo. Tá certo? E na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, nós vamos falar como fazer toda essa gestão através de um sistema de CRM. É um sistema que vai automatizar as informações do seu funil de vendas. Então, não perca o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre esse sistema de CRM que é importantíssimo porque fazer tudo isso de forma manual, você pode se perder. E, por último, convido vocês a assinar a nossa hashtag TradersGo. Você vai receber conteúdos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Acompanhe nossas redes sociais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Compartilhe também com contatos. E um abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho GRACE e Legendas por Quintena Coelho